320 litros de gasolina clandestina contrabandeada foram apreendidos pela Polícia Federal em Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Já na BR-174, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu 25 metros cúbicos de madeira ilegal. As ações fazem parte da Operação Brasil Integrado, realizada aqui no Amazonas, que tem como objetivo combater crimes na região de fronteira com a Colômbia, o Peru e a Venezuela. E na noite desta quinta-feira, um homem morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial. Foi na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, os bandidos roubaram o carro de um taxista e, em seguida, abandonaram a vítima no quilômetro 8 da BR-174. A intenção deles era usar o veículo para praticar assaltos na cidade. Quando retornavam a Manaus e passavam pela barreira, eles desobedeceram a ordem de parada dos policiais, o que deu início à perseguição, que só terminou quando a viatura se chocou com o carro em que estavam os bandidos. Houve troca de tiros. Volta para a parte, não tem como! Rubem Pereira da Costa Júnior foi atingido e morreu na hora. Um adolescente de 16 anos levou três tiros e foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. O calor deu uma trégua, pelo menos hoje. Choveu durante a tarde, mas o volume previsto para essa época do ano está bem abaixo do esperado. Altas temperaturas, sol forte e quase nada de chuvas. Foi assim nos últimos dias. Na época, ano passado, se eu não me engano, já estava o tempo de chuva. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, que fica em Manaus, o registro de chuvas é feito todos os dias em três horários. Mas do pluviômetro não tem caído nenhuma gota de água. Isso significa que a quantidade de chuvas para o período tem sido pequena. As chuvas estão abaixo da média na região amazônica e devem continuar assim até março. A explicação está nos oceanos. O euninho, apesar de fraco, contribui para isso. Os dois oceanos, tanto o oceano Atlântico, a parte tropical norte, estão com as águas um pouco acima da média, em relação à temperatura. E também a região tropical do oceano Pacífico. As águas estão levemente aquecidas. E esses dois fatores em comum, eles dificultam a formação de nuvens aqui na região da Amazônia. Apesar de ter chovido bastante em outras regiões do estado, o Amazonas ainda passa pela transição da estação seca para a chuvosa. E mesmo com poucas chuvas, muitos raios podem atingir a região. Aqui no Amazonas a gente tem bastante descargas a partir do final da estação seca, porque começa a chegar mais umidade e há muitas formações, mudanças bruscas de tempo. E elas geram, via de regra, como consequência, a ocorrência de descargas elétricas. A falta de chuvas deve influenciar o nível dos rios. Em Manaus, o negro continua subindo, em média 8 centímetros por dia. Para esse período, o Rio Negro está realmente alto, em torno de 20 metros. Agora, não dá para ainda fazer uma previsão da cheia do ano que vem, porque vai depender das chuvas que vão cair na Cordilheira dos Andes nesse período, que vai de dezembro até fevereiro. E hoje, depois de alguns dias sem grandes volumes, ela veio dar uma esfriada. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Parintins e Manacapuru, o tempo também vai ser encoberto a nublado, mínima de 24 e máxima de 35 graus. A seguir, movimento de carros aumenta no centro da capital e lucro dos planelinhas também. E ainda, turistas estrangeiros desembarcam em Manaus e a chegada de mais um cruzeiro. Nós voltamos já.